A questão do amor deve ser abordada a partir de dois pontos que correspondem à experiência de cada um. Inicialmente, o amor trata da separação ou da disjunção, que pode ser a simples diferença entre duas pessoas com suas subjetividades infinitas. No amor, você traça um dois, um segundo ponto que é a disjunção entre um e o outro. Esse dois se mostra e apela ao reconhecimento mútuo como uma própria representação da diferença. Mas qual o reconhecimento possível quando o outro é um muro? O que pode um corpo contra um muro de pedra? O que pode o corpo quando jogado contra o real e depara-se com uma inescrutinável rocha forjada a fogo frio, que quanto mais fortes nos atiramos contra, com intensidade ainda maior nos joga para fora do sentido? Não. Não. Não.